Música Senhoras e senhores, mais uma atração no Rio das Ostras, Jersey Blues 2015, décima terceira edição do maior encontro do Jazz e Blues da América Latina. Gabriel Silva é um artista performático. Sempre surpreende o público a cada show. Seu trabalho tem pitadas de blues e muito rock and roll. Em 2014, o artista foi um dos destaques da programação de aniversário do Rio das Ostras. Ele foi convidado para subir ao palco principal do Festival de Jazz e Blues da nossa cidade. Sua carreira foi coroada com a participação do programa The Voice Brasil da Rede Globo, ganhando projeção nacional. Com vocês, aqui na cidade do Jazz, para o seu aplauso, Gabriel Silva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A felicidade é uma porta aberta. Fiz um pacto com o desejo atraído por um beijo. Nos seus braços que me abraçam, minhas asas de cera se derretiam ao chão. A felicidade é uma porta aberta A liberdade, o que nos resta, te trouxe em minha direção A felicidade é uma porta aberta Traçando uma linha reta, direto pro meu coração O amor, caminho é luz O amor, me conduz O amor, me seduziu O amor, me ungiu O amor, me libertou O amor, fez de mim quem eu sou A felicidade é uma porta aberta A liberdade, o que nos resta, te trouxe em minha direção A felicidade é uma porta aberta Traçando uma linha reta, direto pro meu coração Rio das ostras O amor, me alegria é uma porta aberta O amor, me alegria é uma porta aberta Rio das Ostras A felicidade é uma porta aberta A liberdade, o que nos resta Te trouxe em minha direção A felicidade é uma porta aberta A liberdade, o que nos resta Te trouxe em minha direção A felicidade é uma porta aberta A liberdade, o que nos resta Te trouxe em minha direção A felicidade é uma porta aberta Traçando uma linha reta Rio das Ostras A liberdade, a liberdade, o que nos resta 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 O que nos resta A liberdade, 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 o que nos resta Oh, baby, I'm here, here. 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 Oh, baby, I'm here. Oh, baby, I'm here, 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 here. Pia Vieira. Pia Vieira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faça o que eu faço, ouça o que eu digo Não ouça ninguém, a vida é um risco Eu tô correndo o perigo Tô correndo o perigo Tô correndo o perigo Tô correndo o perigo Então, diz Não faça o que eu faço Ouça o que eu digo Não ouça ninguém, a vida é um risco E eu tô correndo o perigo Essa música tá no meu novo CD chamado A Felicidade Eu quero também apresentar uma nova música do meu trabalho Tendo essa oportunidade imensa De pessoas de cidades diferentes De Rio das Ostras e todas as outras capitais Que existem por aí Que estão aqui presentes Mostrar essa música pra vocês O nome dessa música é esse blues que foi feito Pela gente Se chama Meu amor foi embora Meu amor foi embora Meu amor foi embora Eu me deixei um pouco de mim no chão Eu me deixei um pouco de mim no chão Eu 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 não me deixei um pouco de mim no chão Eu vejo muito mais Mas eu fechei os meus olhos pra não te repartir Pra não te repartir Feito um bicho acuado, eu até menti Feito um inútil visionário, eu até previ Mas eu fechei os meus olhos pra não te repartir Te repartir Te repartir Pra não te repartir Nada Pra não te repartir Eu fechei os meus olhos Eu fechei os meus olhos Eu fechei os meus olhos Pra não te repartir Não, 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 não Não, 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 não Pra não te repartir Que tal uma música do The Voice da Batalha? Vocês lembram? Obrigado pelo carinho, Rio das Ostras Diga, idê! Fungi I wonder if she's going to stay You know, sunshine, when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away I know, 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 I know Hey, wanna leave the things alone You know, sunshine, you know, sunshine, when she's gone All right Ain't no sunshine, when she's gone It's no warm and she's away Ain't no sunshine, when she's gone She's always gone too long Anytime she goes away I wonder this time when she's gone I wonder if she's gone I wonder if she's gone I wonder if she's gone Ain't no sunshine when she's gone Wanna leave the things alone Ain't no sunshine Ain't no sunshine when she's gone Wanna leave the things alone Ain't no sunshine Ain't no sunshine when she's gone Aqui nesse palco pisou grandes pessoas e uma dessas pessoas que gostaria de fazer homenagem Hoje são três pessoas na verdade Uma delas é o Al Jarrô A segunda dela quero fazer homenagem ao nosso querido Bibi King E a terceira e último show que teve aqui nessa cidade Ao nosso querido Celso Blues Boy A terceira e último show que teve aqui Morning with an Oreo Did I tell you that everything is fine In my mind Morning Mr. Shusha Man Talking down and out to tear A little baby bless me Did I tell you that everything is fine In my mind Excuse me if I sing My heart has found this way Searching high and low And now and last I know Morning Mr. Golden Gate The bus is one that I can pray I can't wait to let me stray Did I tell you that everything is fine Did I tell you that everything is just fine In my mind In my mind Things will free every cloud And I am still And I am still Beyond the blue Until I know I can't Like any man Reach out my hand And touch the face of God You can't find me I can't wait to let me fall Let me fall You can't wait to let me fall I can't wait to let me fall Excuse me if I am Se eu dizer que a heart tem encontrado esse caminho To you, searching high and low Where now and last I know Morning, Mr. Radio Morning, Mr. Digital Morning, Sister Holy Did I tell you that everything is just fine? In my mind Oh, say now Don't be up, don't be up Just a good one Don't be up, don't be up Don't be up, don't be up Don't be up, don't be up Just fine In my mind Oh, baby In my mind Good morning, good morning Oh, good morning, good morning Good morning, good morning Good morning, good morning Good morning Good morning, 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 good morning No baixo, Mr. Lau, na bateria, Andréa Mão, no teclado, Rodrigo Fiorini, e na placa é vocês! Mãe 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 As coisas são As coisas são assim Pra que se lamentar Se dentro de nós Sempre existirá As coisas são assim Pra que se lamentar Se dentro de nós Sempre existirá Sempre existirá Sempre brilhará Oh, oh, oh Sempre brilhará Muito obrigado Rio das Ostras Test Festival Muito obrigado Muito obrigado Gabriel Silva No palco do Rio das Ostras Dois mil e quinze Décima terceira edição De um dos maiores Festivais de Jazz e Blues Do mundo Rio das Ostras Jazz e Blues Festival Grandes nomes Ainda estão por subir Neste palco Nesta segunda noite De shows Aqui no Costa Azul Daqui a pouco O baterista Omar Akin E ainda tem Caroline Wonderland E Arthur Menezes Fechando esta sexta-feira De ouro Aqui no Rio das Ostras Em nome da Prefeitura Agradecemos a presença De todos vocês No evento Que reúne os melhores Do mundo No melhor do Brasil Rio das Ostras Jazz e Blues Festival É uma realização Da Azul Produção Ministério da Cultura O evento Tem o patrocínio Da Lei de Incentivo à Cultura Governo do Estado Do Rio de Janeiro Secretaria Estadual De Cultura Valorec Autoviação 1001 E Macaense Apoio Prefeitura De Rio das Ostras Tem ainda Como parceiros Apoiando a Unimed Sugatudo Limpezas Industriais Brastec Alphaville Mobgraph Trade Tour Rio das Ostras Alta Rede Group Network Prozip Engenharia Oceânica Serviços Técnicos Submarinos E Rio das Ostras Convention E Visitors Bureau Lembrando Que logo Ao lado esquerdo Da plateia Logo ao lado esquerdo Da entrada Você tem Ali Colocado A sua disposição A venda Camisetas E também Os discos Dos artistas Que se apresentam No Rio das Ostras Jazz Blues Lembrando a todos Que daqui a pouco Show de Omar Akin Um dos maiores Bateristas De todos os tempos Presente No Rio das Ostras Jazz Blues Dois mil e quinze Moda, beleza, decoração, tecnologia e muito mais Uma coisa é certa Você não vai sair de mãos vazias Feira Rio das Ostras De negócios Fromm Tudo pelo menor preço Centro e vinte expositores E praça de alimentação Show de música Parque infantil E mais Palestras e cursos Na área de gastronomia Estética Saúde E bem-estar De quatro a sete de setembro Na área de eventos De Costa Azul Entrada franca Participe E aproveite De quatro a sete de sete De quatro a sete de sete De quatro a sete de sete A Autoviação 1001 A CITI Macaé O Instituto JCA E a Espiral Criativa Apresentam 1001 Histórias com Arte Era uma vez Um ônibus transformado Em um grande ateliê itinerante Indo para várias cidades E transportando arte Cultura Alegria E diversão Esse é o objetivo Do projeto 1001 Histórias com Arte Que realiza oficinas Artísticas e culturais Em escolas públicas Nas cidades de Macaé Rio das Ostras Casimiro de Abreu Niterói São Gonçalo E Itaboraí Nossas atividades São voltadas Para as crianças Matriculadas No primeiro E segundo ano Do ensino fundamental Tendo como pontos De partida Temas relacionados A literatura infantil Produzimos trabalhos Artísticos Utilizando a linguagem Do desenho Da música Da pintura Da cerâmica E do teatro Incentivando a leitura E a apreciação De obras de arte Além disso Possibilitamos o acesso De professores Às mais variadas De linguagens artísticas Promovendo a apropriação Dessas técnicas Em seu cotidiano escolar Dentro do ônibus O mundo de cores Formas livres Encanta quem experimenta Sentir a arte Quando o nosso ônibus Ateliê chega à escola Os alunos participam De atividades orientadas Por educadores Que exploram Desde as formas Do mestre vitalino A poesia Da literatura de cordel Utilizando como suporte Livros Músicas E poesias As oficinas Criam um universo único Onde são valorizados Os sentimentos As percepções O saber ouvir E a atenção visual A ideia surgiu Lá no ano 2000 Quando a autoviação Mil e um Iniciou o projeto social Mil e uma história Na época Um ônibus biblioteca Levava um grande acervo De livros infantos juvenis Para crianças e jovens De escolas públicas O projeto percorreu Mais de 200 cidades E atendeu Cerca de 600 mil Crianças Em 11 anos Em 2014 Em 2014 O mil e uma histórias com arte Oferecerá um total De 100 mil e uma história com arte